Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma atividade? Vamos continuar aprendendo sobre as nossas vogais. Vocês lembram quais são as vogais? A, E, I, O, U. Com elas, nós também podemos formar palavras, que já formamos algumas, não é? Vamos ver quais outras palavras a gente pode formar com as vogais? Vocês vão precisar de um lápis com borracha para poder escrever e, se precisar, apagar e consertar o que você fez, combinado? Hoje nós também vamos precisar de lápis de cor para poder colorir os nossos desenhos. Então, vamos começar? Primeiro, nós vamos escrever o nosso nome. Eu escrevo o meu, você escreve o seu, combinado? Quem souber, também pode escrever o sobrenome. Pronto, acabei! Aqui embaixo, vocês vão precisar colocar a data. Pede ajuda de um adulto para colocar a data para vocês, combinado? Dois números no dia, dois números no mês, quatro números no ano. Mais para frente, vocês vão aprender a fazer isso sozinhos. Então, vamos começar a escrever as nossas vogais. Aqui embaixo, nós temos um desenho muito bonitinho. Vocês estão conseguindo ver o que tem aqui? Vou dar um zoom para vocês darem uma olhadinha. Olha esse primeiro desenho. É um fantasma! E o que o menininho falou ali, hein? O que será que ele falou? Será que ele falou oi? Você falaria oi para um fantasma? Ou será que ele falou ai? Ele não se machucou, não tropeçou, nem nada para falar ai, né? Será que ele falou ao? Não, esse é o som do cachorrinho, né? Será que ele falou ui, de medo? Ah, ele ficou com medo, então ele falou ui. Então, tá bom. Aqui embaixo tem um outro desenho. Qual desenho é esse? É um cachorrinho. E o que o cachorrinho faz? Au, au, au. Muito bem. Outro desenho. Coitada da menininha. Ela tropeçou e caiu. Deve ter doído, né? O que será que ela falou a hora que ela caiu? Ai! Isso mesmo. Quando a gente cai e dói, a gente fala ai. Então, tá bom. Mais um último desenho. Olha, eles estão se cumprimentando. O que você fala quando você vai cumprimentar algum amigo? Oi, tudo bem? Então, você fala oi. Então, tá bom. Agora, vamos voltar aqui e ver toda a atividade. Vamos lá. Aqui do ladinho tem algumas palavras. Tem a palavra oi. Tem a palavra ai. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem bem. Tem a palavra ao. E tem a palavra ui. Ui. Deixa eu pegar um outro i aqui. Pera aí. Nós temos quatro palavrinhas. Nós vamos ligar as palavras aos desenhos. Vocês vão me ajudar, combinado? Então, tá bom. Aqui o menininho viu o fantasma e ele gritou. O que ele gritou? Ui. Muito bem. E aonde aqui que está escrito ui? Vamos ler. Leiam junto comigo. Aonde está escrito ui que o menino levou um susto e falou? Aqui embaixo. Então, nós vamos ligar. Vocês usam o lápis e eu uso a caneta pra vocês conseguirem ver. Combinado? Então, vamos lá. O fantasminha. A gente vai ligar lá no ui. Viram? Agora, a gente vai escrever ui aqui dentro do balãozinho. É onde ele falou. Está vendo? Esse balãozinho é um balãozinho. É onde a gente escreve as falas. Igual é quando a gente vê a história em quadrinho. Está bom? Então, vai. A letra ui e a letra ii. Ui. Muito bem, crianças. Vocês estão muito espertos. Agora, tem o cachorrinho. Como que o cachorro faz? Au, au, au. Muito bem. Aonde que está escrito au? O ui a gente já utilizou. Agora, vamos ler. Oi. Ai. Au. Onde está escrito au? Aqui. Au, au. Vamos ligar o cachorrinho lá onde está escrito au, au. Viram? Agora, nós vamos escrever o latido do cachorro lá dentro do balão. A, u. Muito bem, crianças. Falta agora, só faltam dois. O ai e o oi. O menininho caiu, tropeçou na pedra. Coitadinho dele, deve ter doído, né? O que será que ele gritou quando ele caiu? Ai. Muito bem. Aonde que está escrito ai? Nesse ou nesse? Nesse aqui. Muito bem. A, i. Está vendo como vocês já conseguem ler? Vamos ligar o menininho lá onde está escrito ai. E vamos escrever o ai dentro do balão. A, i. Agora só sobrou o oi. Por quê? O menininho está cumprimentando a menininha no desenho. Quando a gente cumprimenta alguém, a gente fala oi. Não é? Então, vamos ligar o oi lá embaixo. E vamos escrever oi. Parabéns, crianças. Vocês já estão conseguindo ler e já estão conseguindo escrever. Está vendo como é fácil? Agora vocês podem colorir para ficar bem bonita a nossa atividade. Vou juntar aqui e vou colorir junto com vocês. Bem bonito, bem colorido. Bem devagarinho para não borrar. Combinado? Homem e Homem e Homem 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 É muito importante vocês sempre pintarem a atividade, porque quando a gente pinta, a gente começa a ter habilidades para poder utilizar o lápis nos pequenos espaços. E a nossa atividade fica muito mais bonita quando está colorida. Vocês gostam de colorir? Eu adoro, eu acho que fica tudo muito bonito. Eu vou fazer o menininho com a roupa do Brasil, azul e amarelo. Ficou bonito? Gostaram? Lembrando que nós temos o nosso Instagram, alfabetização remota. Quem quiser pode tirar uma foto da atividade e marcar a gente lá, que a gente vai adorar ver a atividade que vocês estão fazendo. Prometo que eu respondo todas as atividades que vocês marcarem lá, combinado? Já estou acabando. E vocês? Prometo que eu estou acabando. 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 O que vocês acharam? Ficou bonito o meu desenho? Bem colorido? Eu quero ver o de vocês, tá bom? Então, um beijinho, crianças. Parabéns por todo o avanço e todas as atividades que vocês estão fazendo. Não esqueçam de guardar todo o seu material para manter tudo bem organizado para você ter quando precisar fazer as próximas atividades. Combinado? Tchauzinho! 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 Obrigado.